Fala molecada do YouTube, quem está falando aqui é o Thiago Meidonça E hoje rapaziada, o episódio 46 aqui de PES 2018 de rumo ao estrelato, beleza? Como eu prometi rapaziada, vou fazer 3 jogos hoje O primeiro contra o Havaí, jogando com a camisa do Corinthians pelo Brasileirão Rodará 29 e os outros dois, amistoso internacional Estarei já jogando com a camisa da seleção brasileira, beleza? Se não querem enrolar hoje, deixa o like para fortalecer o canal Quem não é inscrito no canal, se inscreva se não perca mais o seu tempo Vídeos todos os dias, beleza? Bora avançar o tempo, próxima partida, bora lá! Corinthians e Havaí, Arena Corinthians, a vitória tem que vir E a liderança nós temos que tomar de volta, beleza? Bora lá, partiu, vamos! O Thiago deu a saída, bora lá! Torcida cantando muito, vamos Corinthians! Essa noite teremos que ganhar, bora lá! Vamos lá, Thiago, Guilherme, Arana, Thiago, Moisés Bolão do Thiago, bolão do Moisés para o Thiago ali O Thiago passou do Guga, vai bater para o gol! Na primeira finalização do jogo, primeira finalização do Thiago Voleirão foi mais rápido Olha, um tapa do goleiro, escanteio Foi para o escanteio, bora lá, Thiago Cruzamento perigoso, Thiago! Quase! Hoje a vitória tem que vir para continuar aí Na briga pelo título do Brasileiro Thiago bateu! Uma pancada do Thiago, uma paulada Com o toque do Léo Jabá Meu Deus, olha! Era agora, mano! Um tapa do goleiro! Mas ainda é escanteio Bora lá, Thiagão! Cruzamento, cabeçada Não deu O Lourenço dominou a bola O Thiago pegou Falta não foi, juizão Complicado o jogo, hein? Thiago, Gabriel, Gabriel, Thiago Bolão do Gabriel para o Thiago Só o Thiago está jogando A chance é boa Tentou driblar A marcação foi mais esperto Certo Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Uma boa chance para o Alê Thiago driblou Foi bem o Thiago Vai bater para o gol Não deu O Guga Thiago tomou a bola Lourenço Bolão Vamos lá, Thiago É agora A chance é boa do Thiago Não dá Tem um, tem dois Mas o Thiago foi bem no toque E recebeu o bolão Mas deu cruzamento O goleiro pegou Foi mais esperto o goleirão Bora lá que agora Vamos lá, Thiago Bolão para o Moisés Bolão de novo para o Thiago A chegada é boa A chance é boa Meu Deus, não está dando, rapaziada O Corso não vai ganhar o Brasileiro Mas é complicado Tem que lutar então pela Libertadores Está difícil Não faz nenhum gol mais Agora o Thiago deu um bote bom Olha a chegada do Thiago Driblou bem Partiu Olha a marcação Bateu de longe O goleiro, o Siqueira pegou Thiago Bolão do Thiago ali A chance é boa A tabela ali Thiago Rodriguinho Bolão do Rodriguinho para o Thiago Chegou o Thiago Meteu para o Zamento Não tinha ninguém O jogo está acabando O Gabriel Achou o bolão Thiago na cara do gol Ah, mano Rapaziada ali, galera No último, cara Se não tivesse aquele cara ali Aquele defensor era gol Thiago Rodriguinho Rodriguinho Thiago Olha a chance do Thiago Partiu Tentou bater para o gol Vai tentar ali Bateu agora Ai, quase foi gol Agora foi gol Pro gol Pro gol Thiago É o nome dele Ficou 90 minutos lutando pra sair o gol E no final do gol Fez Fez Com a falha da marcação Tá lá Rapaziada Tá lá Tá lá 1x0 Cortes em cima da Bahia 3 pontos Vindo aí E ainda tem chance do Timão Ser campeão do brasileiro 1x0 Thiago é o nome dele Boa, Thiago Entrou o Giovanni Augusto aí no lugar do Rodriguinho Mas acabou 3 pontos E vamos ver agora onde o Timão está na tabela Rapaziada O Cortes venceu de 1x0 E bora ver se o Flamengo venceu São Paulo venceu de 2x0 Da Japé com isso E o Flamengo venceu do Santos O Santos também não ajuda 3x0 O Flamengo em cima do Santos Pelo menos nós continuamos na vice-liderança Cortes aí em segundo Com 56 pontos Agora nós vamos deixar o Cortes de lado um pouquinho E bora aí agora focar na seleção Brasileira Beleza Bora aqui avançar o tempo Primeiro jogo acho que é Brasil e Portugal Este é um relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores Thiago está melhorando muito no momento A habilidade ofensiva subiu para 78 Explosão subiu para 86 Beleza Então olha aí rapaziada O Thiago vai ter 2 jogos internacionais muito foda pelo Brasil Nós sempre ficamos no banco Mas no segundo tempo nós entra Primeira partida vamos enfrentar o grande Cristiano Ronaldo E a segunda partida Vamos enfrentar a Alemanha Do Neuer Thomas Miller Cross Entre outros Beleza Olha o Thiago como é mala né Olha aí Pintou até o cabelo de loiro Beleza É Só vou melhorar o negócio aqui Só vou arrumar o negócio aqui rapaziada Nós estamos melhorando muito com isso Com o treinamento E bora melhorar aqui de novo É Aqui treino Agora já deu a hora de nós focar em outros treinos né Deixa eu tirar todos aqui e ver Beleza É Bora ver Resistência eu vou querer bastante Eu vou deixar aqui 5 na resistência Beleza Físico também eu quero 3 Velocidade 4 Defesa 2 Dribble é bom 3 E chutando 4 Beleza Só passando que por enquanto Só vou focar nesses daqui Chutando Dribble Defesa Velocidade Físico E resistência Beleza Aprender outra posição Dá pra aprender mais posições aí Nós já aprendeu ó Nós somos centroavante E nós aprendeu também o segundo atacante jogando né Coriços deixando nós lá E meio atacante que eu coloquei pra aprender Eu quero aprender também Ponta esquerda Beleza Nós é destro Dá pra aprender então Ponta esquerda Suave Mas aí tem que pôr Tem Tem que pôr então Vou deixar aqui ó Um pouco menos Que é melhor eu já deixar aqui ó Eu quero aprender rápido aí Ponta esquerda Beleza Aspecto para melhorar aí Não tem mais pra colocar Beleza Por enquanto só deixar isso Pra aprender posição ponto esquerda É adquirir habilidade Por enquanto não Nós só adquirimos uma Por enquanto que foi espírito guerreiro Adquiriu tudo já Suave Bora para a partida agora Brasil e Portugal Nós vamos ficar na reserva No primeiro jogo Vou ficar quietinho aqui Vocês assistem aí O primeiro tempo do jogo Beleza E no segundo tempo com certeza O Thiagão vai entrar Bora lá então Brasil e Portugal No Maracanã Como sempre Bora Olá a todos Eu sou o Milton Leite Gostaria de dizer Que é uma alegria Ter ao meu lado O grande comentarista Mauro Betting Complementando essa transmissão E vou tentar não fazer feio Até porque você faz muito bonito Narra muito bem o jogo E vai narrar muitas emoções A partir de agora Eu queria mandar um grande abraço A todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui Fica na expectativa Do começo do jogo E jogam hoje Brasil E Portugal E o jogo já começou Então, oi Mauro Quem é que você acha Que vai ser o cara do jogo De um grande chance Para finalizar Portugal Sai na frente É outra lição de contra agora Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola Ali fazendo o gol Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Jogou a bola lá pela ponta João Mariu Deu o bico nela Lá pra frente Agora é com o William O sol ali pertinho Da bandeirinha Tentativa de paz Mas houve um braço Por ali Tava bem colocado O William tá achando uma branca Ali do lado esquerdo Do adversário E tá aproveitando Muito bem esses passos O William tá abrindo Caneta na lateral A jogada pode até ficar Meio prejuízo Quero ver como é que O adversário vai reagir Às vezes você se concentrar De mais uma área Pode deixar outras Completamente Ronaldo Foi uma boa finalização Faltou pouco pra entrada Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Meu Deus Que chutar isso Olha a lampança Que ele fez Na saída de bola Que fase Ele tenta encontrar Alguém pra receber O contra-ataque Pode ser muito bom Tem que afichar Jogou pro lado Em que estava virado E foi jovem na casa Apita o árbitro Fim da primeira etapa Então rapaziada O Thiago vai entrar aí No lugar do William Bora lá Ponta direita O Neymar não tá jogando nada O Brasil não tá jogando nada Mas sempre quando o Thiago entra As coisas mudam Beleza? Bora ganhar esse jogo Olha o Cristiano Ronaldo O Thiago tá jogando Contra o grande Cristiano Ronaldo Bola do Ederson O Thiago já dominou Rafinha Olha o bolão ali Que meteu pro Thiago Thiago e Pepe Pepe e Thiago Thiago ganhou Na hora que foi bater Mas falta aí Pra seleção brasileira O Thiago sofreu Ele devia bater Viu Mas não é ele Aqui ó Se tocar aqui tá bom Se tocar aqui tá bom O Thiago vai bater Pepe Pepe Diante deixaram Nem mais bater Cristiano Ronaldo Pressão da seleção brasileira Olha a chegada O Brasil quando jogou Os dois Últimos amistosos Empatou os dois Thiago dominou A marcação tirou O Brasil também tá mal Nos amistosos Olha aí O Thiago chegou Partiu Bolão do Thiago ali Chegou bem Acho essa é boa Partiu Virou Bom toque Recebeu Vai meter pro Zamento Bolão Bolão do Thiago Pro Neymar Gol Do Neymar É Do Brasil Rapaziada Golaço também Porque Molecada Foi demais ali O Thiago meteu O cruzamento Na cabeça do Neymar Olha Meu Deus O Thiago dominou Cruzou ali Na cabeça do Neymar Recebeu Cruzou Aí Neymar de cabeça 1x1 Thiago joga muito Demais O Thiago joga Bora aí O Cristiano Ronaldo vai dar saída Brasil 1 Portugal também 1 Pepe rápido Vai bater pro gol Thiago errou o gol Na cara do gol Ele foi um pouco Ele não é muito rápido Pepe acompanhou ele Talvez ele ficou nervoso Quando eu vi o Pepe Acompanhando ele E não deu 1x1 Aí o Thiago errou o gol Na cara Vai entrar Coutinho Bolão ali Thiago Achou Bolão pro Neymar Pode fazer o gol Neymar Já achou o Thiago ali Na cara do gol Passou Dominou Bateu Meu Deus Um entrosamento Entre Thiago e Neymar Primeiro o Thiago Meteu um bolão Pro Neymar O Neymar devolveu Atrás pro Thiago O Thiago dominou Chutou de primeira Mesmo E aí o Rui Patricio Deu um tapa Pra fora 1x1 Jogo complicado O Titi tem que colocar O Thiago Pra jogar como titular Desde o começo Ora aí Da Neymar Tiago bateu Pro gol Gol Do Thiago É do Brasil Aos 84 minutos Eu falei Quando ele entra Ele bota fogo No jogo Thiago Olha Recebeu Chutou Virando Sem chances Pro goleiro Gol do Thiago Gol do Brasil Aí rapaziada Monstro Thiago Esse cara joga muito E vai ser o novo Cristiano Ronaldo Pegou de novo Pegou de novo A bola Chegou Partiu Bateu Pepe Travou Mas chegou ali Coutinho Toca Coutinho Não deu Mas o jogo vai acabar Thiago com uma assistência E um gol O Neymar Thiago Neymar 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 Bolão ali Vai pedir o Thiago Cruza Neymar Cruza Neymar Cruzou Neymar Quase Vai acabar o jogo Bateu pro gol É dele Coutinho Coutinho Do Brasil Felipe Coutinho É o nome dele Olha Neymar Cruzamento Thiago tentou Aí o toque pro Coutinho Joga demais Bateu Desviou ali no Pepe Sem chances pro goleiro Rapaziada 3x1 Brasil Em cima do Portugal Vitória garantida Final de jogo Rapaziada Jogo aqui no Maracanã Vitória por 3x1 Aí rapaziada Vitória por 3x1 Brasil 3 Portugal 1 Fez 3 gols Brasil no segundo tempo E o Thiago jogando muito Pela seleção brasileira O histórico do Thiago É 14 jogos disputados E 8 gols Mano Não tá ruim 8 gols em 14 partidas Tá muito bom Fez muito gol Na Copa do Mundo Também o Thiago E tá ótimo Ao virar do Thiago Melhorou Está 80 agora Estilo de jogo Artilheiro E total de assistências No Brasil São 3 Beleza Então Tá bom sim Tá ótimo 14 partidas 3x8 gols Beleza A gente não desiste É só isso Essa partida Vai ser boa Neymar do Brasil Fez alguns comentários Antes da partida Contra a Alemanha Esse vai ser um teste Muito valioso Para nós O resultado é importante Mas também é importante Sabermos Se nossas táticas Estão funcionando Beleza Bora pra partida Brasil e Alemanha 10 de outubro de 2018 Partiu então Bora lá Maracanã Foi Eu sou o Milton Leite E trago aqui pra vocês Os comentários De a inconfundível voz De Mauro Cabelos ao vento Bet Pois é Milton Você lembra daquele Começou antigo Que a voz continua mesmo Quando meus cabelos Pança de comer Olá meus amigos Estamos aqui esperando O começo do jogo Que deve acontecer Daqui a pouquinho Já já Se jogam hoje Brasil E Alemanha Se você ainda não voltou Ela já está rolando por aqui Mauro O que é que vai chamar A responsabilidade Nesse jogo Esse cara tem uma visão Trilhegeada do jogo Eu sei que você já está pensando Que eu estou falando roubado Saudade E eu estou falando também Mas dentro de tempo É um cara que resolve Concordo sim O time sabe Que pode contar com ele Olha o chute O cara fez tudo direitinho Para não ficar impedido O cara fez tudo direitinho Um cruzamento milimétrico E a finalização também Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a fieza do cara Tudo direitinho Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo Depois desse gol Cacemiro Passou ali pela ponta Passou ali pertinho Da bandeirinha Subi-lau Me tocou de cabeça Opa Vou pegar essa bola aí A falta está marcada É tiro livre direto Acabou o primeiro tempo Aí rapaziada Tiago entrou de novo No lugar agora Dessa vez o Coutinho Bora lá Brasil e Alemanha Tomara que o Tiago Jogue bem Igual jogou Contra o Portugal Beleza? Partiu então Tiago chegou com perigo Cross aí Fez a falta O jogo está complicado Tiago não está conseguindo Pegar na bola Chance boa Está impedido ou não? Não, não está Sané Tiago roubou a bola do Sané Ganhou o partil Meteu o cruzamento Manuel Neuer Agora está complicado Tiago conseguiu roubar a bola Mas não deu em nada O Brasil está enfrentando O melhor goleiro do mundo agora Já levou um gol E ainda tem que fazer o gol Em cima do melhor goleiro do mundo Para não perderem Bora lá Ósio Sai Boa Marcelo Contra-ataque rápido Tiago Bolão Neymar Olha o Tiago Tiago Bolão Vai lá Bolão para o Neymar É o Neymar mesmo Tiago partiu Foi Olha a bola Bateu Para o gol 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 do Thiago Tiago Tiago e Neymar estão se dando muito bem E está lá No Brasil Neymar dominou O Tiago passou ali E o Neymar sabe que o Tiago joga demais Bateu Desviou no Boateng E está lá Gol do menino Tiago Gol do Brasil Gol com assistência do Neymar Está lá o rapaziada aos 36 minutos Um a um Dudu vai entrar no lugar de Firmino Será que empatar está bom? Acho que dá para buscar a vitória Bola o Thiago Bola o Neymar e o Thiago Thiago e o Neymar Thiago foi mais um Dudu Dudu já achou o Neymar Thiago Neymar Bola o Thiago ali Chegou Tocou errado E vai acabar o jogo Aí o Thiago tem a chance Se não tem Final de jogo Rapaziada aqui no Maracanã Brasil Alemanha também um Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting Olha é um jogo equilibrado E no final das contas Acho que as duas equipes Vão sair de campo satisfeitas Milton Atenção brasileira Um a um em cima da Alemanha Empate aí entre os dois Beleza? Thiago fez mais um gol Muito bacana Esse gol aí do Thiago Gostei bastante mesmo Beleza? O Thiago está melhorando A cada dia mais Muito bacana mesmo O Thiago está melhorando Muito mesmo E hoje rapaziada Jogamos três partidas Uma partida A primeira partida No Brasileirão Com o Corinthians Fizemos o gol aí no final As duas últimas partidas Com a seleção brasileira Com o gol do Thiago também Três gols nessa partida Então Foi muito bacana mesmo Duas partidas Com a seleção brasileira E uma com o Corinthians Beleza? Espero que vocês gostaram Bastante do vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês Deixem o like Se inscrevam Se inscrevam no canal Vídeos todos os dias Até a próxima Um grande abraço Fica com Deus Vídeos todos os dias 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 Vídeos todos os dias